Ele já aproveitou e me elogiou o meu cabelo Ele flerta mais com o Liminha do que comigo, velho Aí é foda Que isso? É mentira, galera Não, 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 não Cadê? Esse aqui? É mentira, galera Ah, vai dormir, Yaya Vai dormir, vai dormir É mentira, galera Ô, mãe, ela tá mentira Galera, não é verdade isso daí É mentira Eu mando mensagem pra ela toda noite Eu falo com ela toda noite Ela tá de brinques Esse do Cid eu vi, eu coloquei no Twitter É Esse do Cid, nossa